É o dia, patrocinador oficial do Figueirense e da Rádio Figueira. Está querendo viajar, estação de turismo, reservas e vendas de passagens aéreas, terrestres, marítimas e fluviais. Pacotes turísticos nacionais e internacionais. Duas lojas no Estreito, no Microsoft, no 48 e no CCS, no General Figueiredo de Viterapur, 1974, loja 11, fórums 3025, 4411, com 4141, 2555. Acesse a estação de turismo.com.br, estação de turismo, reservas e sessões de viagem.